Hoje me sinto meio abichornado Pastorejando uma inquietude estranha Sinto meu coração como empacado Com um cestro de bagual que nunca apanha Meu peito é como um fundo de banhado Por onde só o silêncio me acompanha No vento há um cheiro de capim queimado E na garganta um amargor de canha Quem me dera pudesse Como outrora quando piá Galopeando campo afora Chorar bem alto Pra mágoa espantar Ir espalhando No pó das estradas Lágrimas Que deixei Mal ensinadas E hoje Costeiam Pra me ver chorar Vai chorar É qui E hoje Segunda É E